Então se você é uma pessoa que chegou aqui hoje, você ainda não sabe fazer chá, você está descobrindo, você está tentando entender como é que funcionam os chás, faça ele sempre, qualquer chá que aparecer na sua vida, na forma mais conservadora possível. O que é o conservador nesse caso da tabelinha dos chás, que a gente sempre fala que a gente reavê essas tabelas, porque a gente forma especialistas, os especialistas eles não tem que ficar olhando para a tabela, mas a gente sabe que uma pessoa que não é especialista ela vai precisar. Então dentro de um conservadorismo positivo nesse caso aqui, de tabelinha de chá, o que você tem que fazer? Você tem que fazer sempre a menor temperatura e o menor tempo daquele chá. Então se para os pretos você está vendo que vai de 75 graus a 90, 95, não faça 90, 95 graus nunca, vai para 75 graus. O tempo é de 1 a 5, começa por 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, não vai para 5. Primeira de ouro. Exato, senão você vai estar trabalhando com um chá que você nunca viu, você vai fazer o máximo dele que não é o ideal, então aí você vai extrair muita coisa numa primeira infusão, você não vai aproveitar o benefício das várias infusões, que é você ver o chá aí crescendo aos pouquinhos. Agora, grande entre parênteses, quando a gente está falando de blend, aí é um pouquinho diferente. Conservadorismo nas tabelas, beleza, a gente mantém essa coisa conservadora. Só que o blend a gente tem que lembrar que ele não te dá necessariamente múltiplas infusões, talvez duas em alguns poucos blends, né? Isso. Porque o blend tem essência, então a gente vai falar aqui, eu acho que você tem blend. É, eu acho que é o segundo ponto que a gente tem que falar, é sobre o blend. O blend é uma ideia muito legal para quem está começando, quase todos nós começamos nos blends. Você saiu do chá de saquinho, você está começando aí para a folha solta de blend. E aí começou no blend. E o blend é o chá, a base de chá com outras coisas. E aí ele já direciona o sabor que você vai ter. Chá preto com frutas vermelhas, vai ter gosto de frutas vermelhas. O preto está ali, meio escondidinho, mas ele existe. E você tem blend de tudo que você possa imaginar.